O Festival preparou algumas dicas para que você se mantenha seguro após realizar suas compras. Chegando em casa com as suas compras, deixe-as no chão e de preferência em um lugar mais isolado, como a garagem, a lavanderia ou até o hall de entrada. A higienização dos produtos é fundamental, mas antes de começar, não esqueça de aplicar álcool em gel nas mãos e de colocar luvas descartáveis para que você se mantenha em segurança durante o processo. Para a higienização dos produtos de mercearia e todos aqueles que vêm embalados, sugerimos o auxílio de papel toalha e de um borrifador de álcool 70%. Na falta do álcool a 70%, dilua uma tampinha de água sanitária em um litro d'água e aplique também com o auxílio de um borrifador. Mas lembre-se, não misture produtos de limpeza. Frutas, legumes e verduras consumidas com ou sem casca devem ser imersos em água com solução clorada diluída. Para que a higienização seja efetiva, eles devem ser mantidos imersos na mistura por no mínimo 10 minutos. Depois disso, enxágue-os em água corrente para remover resíduos do produto e eliminar qualquer outra sujidade. Ao finalizar a higienização, descarte as luvas, lave bem as suas mãos e reaplique o álcool em gel para eliminar qualquer impureza. Uma última dica é solicitar caixas de papelão para guardar as suas compras. Se preferir usar sacolas plásticas, descarte-as após o uso ou higienize-as com álcool 70%. Festival, juntos, vamos superar esse momento!